Arbeite contratando, um não porta mais protegido que o outro. Porque nós estamos atendendo algo assim, para sempre estranho, nós estamos aí e nós que prevenimos, etc. Nós estamos aí com uma situação mais coordenação desse e... Bom, aviso, porque eu concordo, se você quiser me abrir ou aqui dois minutos, eu não vou dar tempo para me preparar. E quanto tempo você vai trabalhar? Exato. E coisa que nós estamos exigindo do setor privado, mesmo que seja aplicável no setor público também. E por motivos, assim, o Ministro de Finanças da Comissão. Porque assim, é disponível, nós que papéis conhecemos. Porque nós que papéis conhecemos, passou usando o artículo de lei de contabilidade, então, é para mim, para uma explicação. Que a pessoa deve executar uma vez, para fazer um projeto, para fazer um projeto. Eu vou executar cinco, seis anos, cinco, seis anos. Eu vou executar um projeto, então, eu vou executar um tempo. E o governo vai? E o governo vai? Eu vou executar um projeto para tanto tempo, quando está em espaço e tempo, o pensamento não vai mudar para tomar renda automático. É mesmo um argumento como a USA, que eu não sei com o governo, não. Eu tenho opinião do governo. A USA está em custo. Eu não quero aumentar o custo. É possibilidade para um projeto que eu vou executar. Mas eu estou seguro que um departamento, que tem um trabalhador que está lá com um bom trabalhador, é de um projeto. Depois, eu passei para outro projeto, me pode imaginar a mim, perfeitamente. Sei notar, justificar, que tem gente, assim, no Ropi Tempo, arriba do trabalho de contrato. É um princípio, é um pensamento, que nós exigimos para o sector privado, mas de conta para o sector público, e sei, nós queriam isso para nós, porque nós, no sector público, no sector privado, nós não aceitamos para botar um renda, um update de uma situação instável assim. Sin embargo, o contrato não é marrado no tempo, no projeto específico, existe, mas é um princípio que tem no sector privado, mas de conta para o governo, tanto de aviso, tanto de inseguridade, e não esqueçamos de estar aqui pronto, de envenencer a concedência.